Boas pessoal, aqui é o Kill e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4. Eu vou saber trazer aqui mais um vídeo para o canal. Eu tinha pedido o vosso feedback em relação aqui ao vídeo, se vocês gostavam eu ia trazer aí mais vídeos. É assim, o feedback no geral foi positivo, alguns de vocês também pediram aí para trazer uma série. Ainda não decidi se vou trazer a série ou não, mas mais um vídeo vou trazer, então vamos lá aproveitar mais este capítulo. Nós agora chegamos aqui a esta aldeia e temos aqui já duas missões que podemos iniciar. Temos o A e temos o S. Portanto, vamos aqui, eu vou escolher aqui primeiro a missão da Arita. Ela não gostou ali muito de nós no início, vamos ver se que convencemos. Vamos ver aqui, qual é a missão que ela tem para nós então. Sabal disse que eu não devia fazer isso. Estou te ensinando a se proteger. Ah, o turista. Sou a Amita. Esta é a Badra. Oi. Trabalhe. Olha só, eu sei que eu exagerei naquela hora. Estamos em guerra. Não paramos de perder soldados, o trabalho só aumenta. Tem algo que eu possa fazer? Não sou um soldado, mas quero ajudar. Sim, claro. Tem uma fazenda perto daqui. Quem cuida é a Canã, mas ela é velha e precisa da sua ajuda com os animais selvagens. Preciso que as peles fiquem intactas, então use isto. Badra, mas o quê? Segura. Tenta de novo. Isso. Agora bem, temos covilho dos louvos. Ela chama-se Amita. Eu acho que lhe chamei Arita. Eu já nem sei. Eu já não me recordo. Se lhe chamei Arita foi engano. Agora temos aqui umas ervinhas. Estas ervinhas vai dar depois para nós craftarmos aí coisas, talvez. Ali no início tinha aparecido uma mensagem. Para carregar aqui neste botão, vamos ver aqui. Temos o mapa, a habilidade, já temos aqui a criação. Já podemos criar aqui uma carteira. Portanto, o que é que precisamos? Duas példas de baral. Já temos. Portanto, vamos criar aqui a carteira. Pronto, descarrega até 500 mil. Já é bom. Já é bom. Já vamos poder conseguir guardar mais dinheiro daquilo que apanhamos nos corpos e nos baús. Ora bem, nós temos então de ir ali, ajudar ali aquela senhora. Vamos lá então. Vamos montar já aqui nesta moto. Moto 4. Ora bem, controle de padrão. Guiar, acelerar, atirar, arredeja. É tudo aqui no registro. Portanto, bora lá então. Você pode dirigir a atirar, se você tiver uma pistola. Quando dirigir, aperte L3 para ativar o piloto automático. Ok. Pronto, vamos para já. Vamos só experimentar aí o piloto automático então. Piloto automático ligado. A ver se ela contou sozinha. Ah, está-nos a levar ali para o objetivo. Bem interessante. Quando nós estivermos aí a comer qualquer coisa ou a beber, colocámos o piloto automático. Pronto. Agora vou acelerar aqui para ser mais rápido. E também é mais intensivante se nós a conduzir, não é? Deixarmos o piloto automático ligar. Ok. Já vamos dar cabo do Moto 4. Já o que parei um lobo a levar. Vamos parar que já chegamos aqui. Nós apanhámos o arco também. Nós estamos aqui com a faca na mão, não sei porquê. Ah, temos aqui o nosso arco. A Amita me enviou. Ela disse que você pode ter algum tipo de problema com animais selvagens. Amita, não faço ideia do que eu vim fazer aqui. Lobos são um problema comum na fazenda da Kanan. Ela matou vários deles. Mas esse ano eles estão especialmente agressivos e estou preocupada. Tem um covil deles por perto. Acabe com todos. Acho que Kanan tem suprimentos estocados na fazenda que você pode usar. E AJ, esfolhe os lobos. Sempre podemos aproveitar as peles. Ora, muito bem, nós temos que ir a esfolar os lobos. Eu não vou ler aqui os documentos. Se vocês quiserem, pausam e depois leiam. Não, é o mesmo. Encontramos também aqui, deve ser uma reserva de... Tipo um esconderijo aqui desta velha. Eu pensei que íamos encontrar para ir uma arma especial. Um RPG, mas não. Bem, então temos de... Peles do lobo tibetano. Muito bem. Vamos de quê? Vamos na nossa moto? É melhor. Não sei se é longe. Não me parece ser muito longe. Ora, vamos lá então aqui conduzir a nossa moto. Isto aqui, bem... Vamos ter que nos adaptar aqui também a... Esta forma de conduzir. Porque isto é só com o analógico esquerdo. Normalmente estamos habituados a acelerar. No R2. Opa, o que se passou aqui? Olha, vou atrapalar este já. Ai, ai, ai. Eu bem queria atrapalar, mas não consegui. Temos que subir aqui. Opa. Agora, segura a câmera. Vamos fazer aqui um bocado de zoom. O que é que temos aqui? Um lobo ali. Temos ali um morto. Outro lobo aqui. Será que só temos estes dois? Bem. Eu acho que vou já mergulhar aqui. Mergulho assim um bocado... Um bocado fleiro, mas... O que é que temos aqui? Uma caixinha de tesouro. Ponhamos aqui... Ah, 5 mil. Boa. Boa. É pá, temos que sair e estamos a morrer afogados. Rápido. Boa, boa. O nosso personagem ainda não deve ter assim um fólogo muito grande. Não sei se depois vai dar para melhorar também as... Certamente dá, não é? Melhorar as capacidades físicas do personagem. Temos que apanhar aqui os lobos e os fólogos. Vamos já apanhar aqui este corpo aqui. O que é que tem aqui? Um saco de arroz. Olha, boa. Pelo menos já não vamos passar fome. Vamos aqui no nosso stealth. Será que conseguimos matá-lo daqui pessoal? Ou é muito longe? É pá, ele... Ui, lubiu-nos. Acho que a mim nos viu pessoal. É pá, eu não acerto com isto. Porquê? Já morreu. Não, não morreu nada. Morre o lobo. Não, não, não. Marga-me, 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 maldita. Temos que nos curar rápido pessoal, rápido. Ai que vamos morrer, vamos morrer. Não podemos falhar, não podemos falhar. Boa, boa. Ai, mais uma já íamos. Aqui ainda não estou bem habituado com a mira deste arco. Tem sempre aqueles truques de saber o sítio exato onde é que devemos mirar. Portanto, já apanhamos aqui a pele. Que nos pediu dos lobos. Eu acho que não vale a pena apanhar mais, porque senão depois vamos encher aqui. É pá, o que tem aquele árvore? Está maluca? É pá, estava ali a banar. E temos que destruir então o covilho dos lobos. Eu ponho aqui no meio de baú. Mais um baúzinho. É assim, e antes de destruir eu vou ver aqui se tem aqui mais alguma coisa. Apanhamos aqui mais um dinheiro. Vê pá, tem aqui mais um. Morre meu, isto é grande. Boa. Morte limpa. Vamos apanhar aqui. Morte limpa, vamos apanhar aqui mais uma pelezinha. Maravilha. E aqui, o que é que temos aqui? Oh, mais dois mil. Muito bom. Já temos mais um dinheirinho então vamos destruir aqui o covilho dos lobos. Tem ali um barril. Eu acho que puder aqui um, lançar aqui uma seta. Não? E aí pá, que susto. Olha que isso não explodia, essa cena. Bem, vamos pegar aqui na nossa moto a quatro e vamos então. Agora temos volte a canar. Portanto, acho que temos que fazer o caminho de volta para trás. E mais um lobo maldito. Não sei porque é que o nosso personagem vai assegurar a moto só com a mão. Deve ser, ele é muito piloto. Ai pá, agora quase que íamos. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não estamos aqui muito habituados, pessoal, aqui com esta condução. Vamos parar aqui. Acho que chegamos ao destino. Boa, já está aqui a Amita. Oi. Badra, tudo bem? Tudo. Eu trouxe estas peles. Achei que talvez pudesse usá-las. Hum. Elas são boas, AJ. Mas pode ficar com elas. Ela tem o suficiente para os quadros Tanca. Desculpa, Tanca o quê? Esse é sobre a vida de um guru. Esse é sobre o demônio Yalung. E aquele outro é sobre a deusa Kira. E aquele outro é sobre Badra. A próxima, Tarumatara. A Tarumatara é uma deusa de carne e osso, para quem acredita no Sabal. Isso não é vida para uma criança. Ser tratada como objeto, como coisa. Obrigada por ajudar. Depois, vamos te mostrar como usar isso. Boa. O cubilo dos lobos já foi missão completa. Portanto, esta já está feita. Afinal, ela queria estas peles para fazer quadros. Eu pensei que também íamos ter que fazer quadros. Mas parece que não. Vamos aqui a menu de habilidades, então. Criação. E já podemos fazer aqui, agora aqui com este, carrega uma arma de qualquer tipo. Portanto, podemos agora levar mais armas também. Certamente. Mas não temos mais nada aqui. Vamos ver aqui. Nada. Temos aqui um pontinho de habilidade. Um pontinho de habilidade. O que é que vamos melhorar? Ganha uma barra de saúde adicional. Olha. Está sem projeito. Ali quase morríamos ali contra aqueles lobos. Está disponível, ora, transporte rápido. Oh, isso é bom. Vamos então ao mapa. E onde é que temos? Ah, temos que ir aqui ao nosso mapa e vamos selecionar aqui, então, o transporte rápido. O que é que nós temos aqui? Ah, aquilo é o nosso ponto. Vamos viajar então para aqui. Bem, viajamos diretamente aqui para a aldeia. Agora, temos aqui um armário de armas. Ui, tanta arma que nós bloqueamos. Epá, tem aqui muita arma, mas certamente não temos espaço para andar com elas. Comprar munição, não. O que é que temos aqui que comprar e personalizar? Seringas de cura, de um sempre jeito. Vamos vender aqui tudo o que temos aqui a mais. Ora, criar melhorias não. Tudo o que aqui disser vender, nós vamos vender. Vender, vender, criar seringas. Prontos. Assim já temos mais espaço e também já fizemos algum dinheiro. Vamos ver o que é que podemos comprar aqui. Pistolas. Já temos aqui, então, três pistolas. Temos aqui uma Scorpion. E aqui umas pistolinhas para comprar. Eu acho que vou comprar esta. Eu gosto bastante desta. Esta é a pistola e nós também podemos, então, aqui melhorar. Não sei como é que nós... Ah, podemos ver aqui a pistolinha. Está bom. E agora confirmar a compra. E agora vamos poder equipá-la aqui. Exatamente. Pronto, já temos um espaço. Podemos também melhorar aqui algumas coisas nela. Ora, mira telescópias. Não. Podemos meter aqui uma camuflagem. Vamos pô-la mesmo dourada. Acho que o dourado é fixe. Prontos. Já temos a nossa pistola dourada. Agora vamos ver aqui nas outras armas. O que é que nós temos aqui? Eu acho que se tivéssemos aqui o araquinho... Eu acho que vou comprar o arco. O arco de caça. Arco... Aqui não temos dinheiro. Temos este. Qual é este? Vapá, este é muito fixe. 60 mil. Eu acho que não vou comprar já, que é para guardar dinheiro para aquilo. Acho que vou guardar dinheiro, pessoal. Vamos apanhando as armas do chão. Munição. Podemos recarregar munição. Não sei se se fez bem, mas... Acho que não ia ter gastão de dinheiro. O que é que nos está a mandar abrir outra vez o menu? Não, aqui já está tudo. Prontos. Aqui já está tudo feito. Vamos sair então. Prontos. Agora temos aqui a missão do Sabal. Acho que é Sabal que ele se chama. Vamos lá ver. O que aconteceu com ele? Ele caiu. Pagando o menu rádio, somos nós que temos que aguentar as merdas dele. Tudo tem limite. Mandei ele escalar a antiga torre do sino para controlar os transmissores e roubar o sinal do programa da região. Só que... Eu cuido disso. Boa hora para se oferecer, irmão. Não tem ninguém de guarda, mas subir é difícil. Prometa que não vai cair. Prometo. Não vou. Máquina de propaganda. Ora bem, temos de ir então, chegar até a torre do sino. Boa. Vamos lá então. Vamos já à torre, desbloquear a torre. Ah, nós já vamos poder fazer aqui um rapel. Use a tirolesa. Oh, está bem porraço. Quem é este o meu? Ah, este também é um grande de ouro. Podemos também comprar munições aqui. Acho que como nós acabamos de fazer a pegreda aqui nas nossas coisas lá na casa, já não vamos ali àquele vendedor. Vamos chegar aqui à torre. Eu não sei se me enganei no caminho. Se será por aqui. Acho que nós podemos ir ao mapa e marcar, que é mais fácil. Depois ganhamos aqui um GPS. Epa, desculpa lá que me enganemos. Tem aqui um tiro sem querer. Eu acho que nos enganamos, pessoal. Eu acho que não é por aqui. Eu não sei por que motivo. É que o GPS não criou. Anda, sobe. Sobe, mata. Agora estamos sem caminho. O que é que temos aqui? Epa, gosto disto. E se tem dinheirinho? Fita. E agora? Ah, seguro o arapéu. Boa. Já podemos calar agora aqui estas... Estas pedras mais altas. Temos que precisar estar para colar. O arapéu. Ai, ai. Não! O que é que eu fiz? Não, e agora? E agora, arapéu? Vamos morrer, pessoal. Será que está para apanhar daqui? Hum, não era bem assim como eu queria. Nós tínhamos que tomar balanço e depois saltar. Por um bocado mal. Vamos tentar novamente. Vamos lançar o arapéu para ali. E agora vamos pular. Agora, um balançozinho. Agora sim, agora vamos. Possimos o Tarzan. Ah, epá, batemos contra a pedra. O que é isso? Vamos subir um bocadinho. Daqui. Bora. Boa. Conseguimos. Não, não, não. Eu quero a minha pistola. Não quero essa. Quero é ver se ele tem alguma coisa para apanhar aqui. Um pager, não sei o que é isso. Agora temos um para outro. Epá, já parecemos mesmo o Tarzan. Agora é saltado um para outro. O que é engraçado, esta ferramenta é bem útil. Agora temos aqui, então, a nossa torre. Vamos esconder aqui porque nós temos inimigos. Este é o promocionamento do Ministério do Trabalho. Destrua a Colmeia para matar inimigos próximos. Engraçado. As vezes estão a atacar o inimigo. Epá, será que podemos ir para ali também? Temos um inimigo ali pessoal. Eu já vi aqui no mapa. Vamos tentar apanhá-lo aqui, cerrateiros. Vamos conseguir uma idade melhor. Tchau, pronto, já foi. Aqui com o nosso ataque cerrateiro. Eu acho que nós... Ai não, nós temos o nosso arco também. Portanto, aqui já não temos mais nada. Vou pegar aqui este também. Olha, podemos rasgar aqui. A propaganda destruída. E agora temos que encontrar uma forma de subir lá acima a torre. Isto funciona... Ok, já sei. Isto funciona do género do que acontecia no Far Cry 3. Também era assim. Ah, temos aqui uma coisa para saltar. Vamos subir. A gente está autorizando a caçar animais em perigo de extinção. Caçar essas espécies só serve para diminuir a riqueza e a diversidade de nossa parte. Desses, caçadores ilegais e autoridades, para que sejam presas da normal caça aos maçadores ilegais de Kiratat. Padre, eu me agradeço a todos pela vigilância. Ah, temos que saltar. Epá, nós conseguimos saltar de uma vez só. Tinha ali um baúzinho, mas pronto. Acho que fica para depois apanhar. Há coisas que depois também, fora do... Quando me tiver a gravar eu apanho, não é? Vou explorar assim melhor as zonas. Porque senão também o vidro ficava demasiado grande. Prontos, temos aqui. Então vamos descobrir aqui. Aqui era o sinal da torre. Quando nós aqueamos o sinal, o jogo dá-nos estas indicações, tipo, sinaliza-nos ali os objetivos. Sítios que nós devemos procurar. Agora ficaram aqui sinalizados. Três pontinhos. Depois nós vamos visitar isto então num próximo vídeo. Se houver aí um próximo vídeo. Se vocês continuarem aqui, gostaria de apoiar aqui o Far Cry 4. Eu vou trazer mais vídeos então aqui para o canal pessoal. Então eu espero que tenham gostado. Realmente então não se esqueçam de avaliar. E comentem também. Digam aí o que é que vocês acharam que é muito importante para mim e saber a vossa opinião. Compartilhem. E vemos então no próximo vídeo pessoal. Então um grande abraço e até a próxima. Fui.